Olá pessoal, na receita de hoje vamos preparar o macarrão na panela de pressão de 2 minutos para essa receita eu já tenho uma carne moída pré-frita que tem alho e cebola, só isso, não tem os temperos ainda aí eu vou estar utilizando um pacote de macarrão de qualquer jeito, parafuso ou com frito, do jeito que vocês quiserem fazer eu vou fazer desse jeito, aí eu dei uma quebrada nele, aqui tem um pacote pessoal aí eu vou utilizar um molho de tomate e duas medidas do pacote do molho de água aqui é um pouco de sal, sal a gosto, aqui tem uma colher rasa aí eu tenho aqui o tempero da mama, orégano aí eu tenho um tomate aqui cortado, azeitona também que eu cortei e o cheiro verde pessoal, aí eu vou acrescentar tudo ali na panela de pressão então pessoal, como a nossa carne já está adiantada aqui, eu vou acrescentar o molho as duas medidas de água pessoal, duas medidas do molho de água vamos acrescentar aqui o tempero o sal vamos colocar também um caldo de quinó pessoal, eu esqueci de mostrar, eu vou pegar ali então pessoal, caldo de quinó também, eu estou utilizando de galinha, mas pode colocar de carne também aí agora pessoal, agora eu vou só acrescentar aqui o macarrão aí agora eu só vou mexer e tapar aqui mexe assim que pegar a pressão pessoal, aí a gente vai contar os dois minutinhos vamos desligar, deixar sair totalmente a pressão já vai estar pronto o nosso macarrão é só mexer então pessoal, dá uma mexida boa para não grudar o macarrão tem que mexer bem agora vamos deixar aqui então pessoal, agora nós tampemos e vamos deixar aqui pegar a pressão pessoal, deixar os dois minutos assim que pegar a pressão, conta dois minutos e está pronto o nosso macarrão pessoal então pessoal, aqui já pegou a pressão agora é só contar dois minutinhos pessoal, já desliga e deixa sair a pressão totalmente para estar mexendo pessoal então pessoal, já se passaram os dois minutos agora eu vou desligar vou deixar sair a pressão totalmente sozinha pessoal depois eu vou estar mostrando para vocês aqui então pessoal, nossa panela já saiu a pressão aqui vamos abrir ele aqui abrir ele para estar vendo o nosso macarrão olha pessoal, está cozidinho o nosso macarrão agora vou acrescentar aqui o orégano e o cheiro verde pessoal olha pessoal como ficou, está bem cozidinho não está aquele macarrão molengo faça aí pessoal, que vocês vão gostar então pessoal, esse foi o resultado do nosso macarrão pessoal, olha só que macarrão bonito pessoal aí pode, quem gosta de mussarela pode estar jogando um pouquinho em cima eu não vou colocar pessoal que Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo pessoal não se esqueça de se inscrever no meu canal de deixar o like e de compartilhar com os amigos e os que estão chegando no meu canal que seja bem-vindo e que Deus abençoe a cada um de vocês beijo grande e que Deus abençoe a cada um de vocês